Fala aí galera, beleza? Chonado aqui na área Vamos dar continuidade aí ao nosso passo a passo aí do do Halo Culto personalizado Então pessoal, eu vou fazer esse pedacinho aqui falando nos vídeos, diferentemente dos vídeos anteriores que vocês vão vendo lá o passo a passo, ouvindo uma musiquinha e com algumas legendas, né, explicativa Só que quando chega nesse pedaço aqui, eu achei por melhor falar com vocês porque eu não ia ter como ficar escrevendo, né, esses detalhezinhos Então vamos lá A gente fez no último vídeo aí, mas finalizando o vídeo fazendo essa marcação essa última marcação, onde vão ter os recortes Então o que a gente vai fazer? Aqui a gente tem o modelo do Halo Oculto, né A gente tá utilizando esse modelo aqui Você vê que essa parte aqui, ela sai, entendeu? E aqui é onde a água escoa Ou seja, quando essa parte aqui, ela tá colocada A água, ela vai escoar por essas brechinhas aqui Em volta do Halo, né A água escoa por aqui e vai embora por aqui Aqui tem uma gradezinha, né, protetora, tipo anti-ceto, anti-barato, essas coisas E aqui dentro dessa caixinha aqui, é justamente aonde vai entrar esse piso aqui Porque a ideia aqui é aproveitar o desenho do piso Pra não ficar diferente Por isso que a gente faz o risco numa peça de piso inteiro Pra quando a gente fazer o corte desse quadradinho aqui Esse quadradinho aqui vem aqui pra dentro E aí quando tiver tudo montado, né O desenho do piso, ele continua, tá vendo? O encontro do desenho do piso Ele vai continuar aqui dentro dessa caixinha Com o restante que ficou pra fora Só que vocês podem perceber aqui Que eu colocando essa caixinha aqui, ó Vocês viram que tá maior O quadrado lá tá maior, tá vendo? Por que o quadrado tá maior? Porque na verdade, esse quadrado aqui Ele tá marcado por aqui, ó Eu vou tirar aqui, não tá fixo, tá? Quando for fazer, não fixa primeiro Primeiro faz solto, tá vendo? Aqui é um ralo sifonado Que tem aqui de 150 milímetros, né Mas quando você compra esse ralo oculto Ele vem com as duas opções de saída Pra uma caixa sifonada de 150 milímetros Que é essa aqui de fora Caso aí na sua casa seja um ralo de 100 milímetros Que é um menorzinho Aí ele tem essa parte aqui de dentro Basta você serrar essa parte aqui de fora E aí o encaixe vai ser nessa daqui de dentro Que ele vai encaixar ali Então voltando aqui pro piso É basicamente isso aqui O que a gente marcou lá Foi basicamente essa medida aqui Você pode ver que aqui, ó Tá vendo? A linha, tá vendo? Casa basicamente certinho com essa medida aqui de fora Então, qual o macete aqui agora No corte E qual o primeiro corte que eu devo fazer aqui? Eu prefiro fazer assim Cortar primeiro o quadrado Pra depois estar cortando as esquadrias Então, como que a gente vai cortar esse quadrado aqui? Eu não devo cortar esse quadrado Com a minha maquita Em cima dessa linha de marcação Por quê? Porque depois que eu cortar esse quadrado aqui Esse quadrado aqui eu vou utilizar aqui dentro Então, como a gente vê que essa parte aqui do ralo É menor do que o desenho que nós fizemos Eu não preciso Se eu cortar na linha Eu vou ficar com um quadrado muito grande E como aqui dentro eu ainda tenho o desconto Da própria espessura do material Eu vou fazer isso aqui agora Eu vou mais ou menos dar um desconto aqui Centralizar o meu ralo aqui Vou ver aqui o quanto que eu posso desbastar pra dentro Que não atrapalhe depois de eu perder essa peça Que vai encaixar aqui Então, eu vejo aqui Eu não preciso nem marcar É mais uma base Pra eu saber o quanto que eu posso Recortar pra dentro da linha Que a gente fez Tá bom? Então, aqui basicamente O que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui com o lápis E eu vou fazer aqui uma préviazinha De uns 3 milímetros Que é o suficiente aqui pra mim Então, o que eu vou fazer? Eu vou passar a maquita entre essa linha e essa Ou seja, quando eu for cortar Eu vou colocar o disco da maquita Justamente aqui Aqui dentro Por que disso? Porque se eu cortar com a maquita Em cima dessa linha Eu vou estar agredindo esse lado aqui Porque vai picotar Daqueles picotadinhos E aí depois quando eu for lixar Eu vou ter que comer essa parte aqui pra dentro E aí pode correr o risco Na hora que eu for colocar Essa parte aqui Aqui De ele ficar menor demais aqui E ficar uma folga Aqui pra ser preenchida com rejunte Ficar uma folga muito grande Tem que ficar uma folgazinha De no máximo 1 milímetro Senão acaba ficando feio E tirando a estética do serviço Então O que que eu faço? Eu dou esse descontinho aqui E corto E jogo O disco da maquita Entre esse desconto que eu fiz Que é mais ou menos nesse risquinho aqui E eu vou fazer isso Nos quatro cantos Depois que eu fizer isso Eu vou tirar esse quadrado aqui fora E vai ficar só As bordas Aí eu venho já Com a Com a lixadeira Dando um pré ajuste aqui Nessas quininhas Vocês vão ver aí Eu fazendo na gravação E aí por último É que a gente vai partir Pra esse corte aqui Das diagonais Que Nesse caso aqui É a parte mais delicada Do serviço Porque Como aqui a gente Trabalha na quina Do revestimento Qualquer Vacilozinho aqui Ele trinca isso daqui E aí você Perde a peça E tem que fazer tudo de novo Então É Como no No vídeo No vídeo da parte 2 Eu mostrei aí Eu já tenho um desse pronto Aqui Bem ali Ó Vocês vão ver Só a pontinha dele aqui Que eu não mostrei Naquele dia eu travei Botei uma imagenzinha ali Eu já tenho um pronto ali Né Então Aquele lá eu tive É Eu fiz ele Eu fiz esse corte aqui Com a maquita Né Foi muito difícil Porque quando chegava Aqui na quina Ele tende a trincar Mesmo que você Vai devagarzinho Já esse aqui Eu vou fazer com a riscadeira Né Mas é aquilo que eu já expliquei Nos vídeos anteriores Né É Pega um pedaço De piso E vai treinando Eu tava até fazendo isso ali agora Eu peguei uns pedaços de piso De quina Coloquei na riscadeira E fui treinando Fui treinando o risco Pra quê? Pra não É Danificar Essa pontinha aqui Porque essas pontinhas aqui Elas vão ficar aqui Elas vão ficar Aqui E ela vai ficar aqui Então se você danifica Vai ficar aquela Quina quebrada E aí perde A O charme do serviço Então Eu peguei um pedaço Desse piso Que eu tenho alguns pedaços Quebrados Peguei as quinas E fui Fiz o risco com lápis E fui passando a riscadeira E até com a riscadeira Se você passar com muita força No finalzinho Ele quebra essa pontinha E aí eu fui fazendo uns Seis ou sete cortes Eu vou até estar colocando aí no vídeo Eu fazendo essas Esses testes E aí E aí E aí E aí E aí Não é só porque a gente sabe que a gente também não erra, ou que dá errado, nem sempre dá certo. Tem hora que dá errado. Então a melhor coisa é você pegar um modelo e ir treinando pra quê? Pra você acostumar a força que você vai aplicar na hora do corte. Como eu falei, essas diagonais desse daqui eu vou fazer na riscadeira. Eu vou fazer esse teste da riscadeira, porque o que eu tenho lá, eu fiz com a maquita. Consegui fazer, mas foi muito difícil. Tá beleza, pessoal? Então não tinha como iniciar a parte 4 desse vídeo sem dar esses detalhes aí pra vocês. Porque às vezes só fazendo parece ser fácil, mas não é tão fácil quanto parece. Mas se você tiver força de vontade, como eu já venho falando nos outros vídeos, paciência, atenção e capricho, você vai conseguir. Isso aqui não é um serviço pra fazer com pressa, né? Isso aqui é um serviço pra fazer devagar. Essa é a quarta parte do vídeo que eu tô gravando pra vocês, porque eu tô fazendo um passo a passo bem detalhado, né? Pra não ter dúvidas. E no decorrer de um serviço contínuo, isso aqui tá sendo um serviço que ele tá rendendo pra mim praticamente um meio dia de serviço, né? Se você acompanhar aí cada vídeo, aí tem 15, 20 minutos, né? Mas eu já tô gravando ele, as três primeiras partes desse vídeo, foi gravado em um dia. Essa quarta parte aqui em diante, eu já tô gravando em outro dia, pra você ver. Eu não tive a pressa de fazer tudo no mesmo dia. Eu fiz os primeiros cortes, né? A marcação, o ajuste, os primeiros cortes eu fiz em um dia. E aí agora, depois de duas semanas, que eu tô voltando aqui pra gravar essa parte 3 pra você, justamente pra fazer esses cortes, né? No caso aqui, é a minha casa, né? Eu tô fazendo pra mim. É claro que se você for um profissional, você não vai poder fazer isso. Você tem que dar continuidade no seu serviço. Mas mesmo assim, numa obra, você pode fazer um pouco num dia. Vai fazer outras partes do revestimento, parede, outra coisa que você tenha pra fazer. No outro dia de manhã, com a cabeça fresca, você volta e dá continuidade. Porque se você começar a fazer e dá errado, aí daqui a pouco você fica aborrecido, fica emburrado e desiste. Ou então, continua fazendo e vai sair ruim e feio. E aí o resultado final não vai ser aquilo que a gente deseja, né? Nesse tipo de trabalho aqui que a gente tá fazendo. Então, pessoal, eu vou tá levando agora essa pedra lá pro quintal, pra riscadeira. Mais uma vez, quero mostrar aqui pra vocês, né? Que eu ainda não havia mostrado. Esse aqui foi um ralo oculto que eu comprei pelo Mercado Livre. Tá vendo? Ele vem assim, ele é um material em PVC. PVC é outro nome lá. Propileno, polietileno, alguma coisa assim, né? Entendeu? O valor desse ralo aqui foi R$ 49,00. Se eu não me engano, eu comprei dois. Comprei nessa cor marrom, porque pra acompanhar a tonalidade aqui do revestimento. Esse revestimento meu aqui, depois eu vou tá fazendo um outro vídeo pra vocês, exclusivo dele. É um revestimento estilo deck. Nesse caso aqui, eu tô usando ele como estilo deck. Depois eu vou fazer um vídeo, né? Explicando a paginação que a gente fez aqui, né? É... Eu escolhi centralizar ele aqui no meio e jogar um recorte pra cá, um recorte pra lá, justamente por ele ser no estilo deck. E ficou melhor pra mim aqui, né? Do que eu jogar uma pedra inteira pra parede e ali dar um recorte de meia pedra. Mas isso aí vai do gosto de cada pessoa. Então, depois eu vou tá fazendo um vídeo aí mostrando. Aqui é a parte da suíte do meu banheiro. Aqui eu tenho um ralo. Depois eu vou tá explicando pra vocês. Eu venho... Opa! Deixa eu cortar aqui. Eu venho aqui, ó. Deixa eu botar aqui na frente pra vocês não verem. Então aqui, ó. Tô fazendo aqui um revestimento na parede. Ali tem a marca de um lixo. Ali eu tenho a janela. Um ventilador ali pra tirar a poeira quando eu faço os cortes aqui dentro. Aqui eu tenho esse mesmo revestimento do ralo na parede. Agora você vai entender. Ah, por que que você fez um ralo com revestimento diferente do... Do revestimento do chão. Não fez igual. Porque justamente porque eu queria dar essa combinação desse revestimento aqui da parede. Que depois eu vou tá fazendo também um outro vídeo. Aqui a gente vai fazer um lixo também em 45 graus. Já deixei cortado aqui, ó. Ele vai virar pra cá. Ele vai virar pra cá no 45 graus. Aqui em cima também. Aqui embaixo não tem o 45 graus porque eu vou fazer uma pedra sob pedra aqui. Também é um vídeo mais pra frente aí. Aqui já é a área do box. Então, eu tenho aqui, ó. Ainda falta eu fazer aquela parte ali de baixo. Também vou tá gravando um vídeo pra vocês. E aqui é o desnível que a gente tem entre a parte seca e a parte molhada. Aqui vai entrar uma pedra. Opa! Aqui vai entrar uma pedra em 45 graus. Aqui já tá o corte já. Não sei se dá pra pegar aí pra vocês. Pera aí. Já tá aqui, ó. Em 45 graus. Pra quando eu vim com a... Com a frente aqui. Vai fazer isso aqui. Ela vai dobrar aqui. Entendeu? Justamente aqui em 45 graus. Mas vamos cortar aqui em 45 graus também. E ela vai fazer esse fechamento aqui. Aqui eu quis deixar em dois níveis diferentes. Pra não precisar entrar com a pedra box aqui. Então, aqui é mais ou menos 8 centímetros por 9 mais baixo. Depois eu vou fazer um vídeo dando detalhe. Quando eu estiver fazendo isso aqui. E o meu box, ele vai entrar aqui em cima. Então, a água que respingar basicamente vai... Toda a corrente de água que vai vim pra esse ralo aqui. Deixa eu dar um spoilerzinho pra vocês. Ó. Aqui, ó. Tá vendo? Aqui já é o comecinho do ralo que já tá pronto. Então é isso aí, galera. Aqui fica um assunto pra outro vídeo. Então, essa parte 4, na verdade, já deu aqui 15 minutos. Eu vou encerrá-la por aqui. E o corte nós vamos iniciar lá na parte 5. Mas não fiquem chateados comigo por esse vídeo ser só um vídeo falativo. Mas eu tinha que mostrar. Porque senão, na hora que você fosse tentar fazer, você poderia não ter essa instrução e acabar fazendo errado. E perder o seu tempo, né? E a gente tá aqui pra dar essas dicas, né? Pra compartilhar o que a gente também aprendeu com vocês aí inscritos que são fãs aí da construção, desse tipo de decoração. Então é isso aí, galera. Vou deixando esse vídeo por aqui. Se você não é inscrito no nosso canal, eu peço o seu favor, né? E a sua gentileza de se inscrever. Deixar o seu likezinho aí pra ajudar o nosso canal a crescer. Nosso canal é pequenininho. Tem somente... Hoje tá com... Nessa parte aqui que eu tô gravando no vídeo, tá com 57 inscritos. Mas eu tenho certeza que essas 57 pessoas curtem o nosso conteúdo, né? Variando entre reforma, entre vlogs, entre alguns outros tipos de assunto. Então, agradeço a todos vocês. Que Deus os abençoe e até o próximo vídeo. Valeu! Tchau! 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 Tchau!